Você tá morto moleque. Posso estar em qualquer lugar a qualquer hora e posso te matar de 700 maneiras diferentes e isso só com minhas próprias mãos. Não só eu sou treinado em capoeira e jiu jitsu brasileiro como também tenho acesso a todo o arsenal da marinha brasileira e vou usar isso tudo para expulsar esse seu cu da face do continente seu merdinha. Se tu soubesse a maldição que seu comentário esperto traria sobre você talvez você tivesse calado tua boca.